Nuvem Nuvem É você Que não posso tocar Nuvem Nuvem É você Que me faz sombra E às vezes chora sem querer Tamo lá no alto Mesmo se solto Não alcanço Nuvem É você É você Por mais que eu Almeje Te tocar Só faço um sonho Que evapora ao despertar 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 Música Música Tô Deixo A CIDADE NO BRASIL